Uma certa catequização ali, que tem que ser aquele e pronto, acabou. É o caso também que eu acho que, às vezes, assim, no espaço da literatura, no meu mundo acadêmico, que quase não tem muita pesquisa lá pro lado de BH, que tem, eu acho, só na Federal, que é do Lídio. É pior ainda. Esse foi assim, a divisação completa. A gente nem ouve falar, pro lado de lá. Se ouve, fica muito guardadinho debaixo da estante. O negro, pelo menos, eles conseguiram trazer isso e ressuscitar. Igual lá mesmo na Federal, tem o professor Eduardo Assis, que ele trabalha a questão do Machado como afrodescendente. É magnífico. Quando começa a abrir, porque no caso do Machado, houve uma cena polêmica com relação à escrita dele, dele não ter, por ele ser afrodescendente, já não ter colocado o negro da manilha, como ele foi colocado. Só que não é bem assim. O professor, o Eduardo, é. O pai contra a mãe é fundamental. E sem falar que hoje tem até releitura do pai contra a mãe, com uma filmagem, que eles fizeram aqui, que é um outro material que eu trabalho muito, quando eu vou gravar, que faz uma releitura forte e atual dele. Que traz essa ideia. É muito bom. E que o pessoal, às vezes, esquece, porque pensa assim, ah, o Machado, porque ele falou só um pouquinho nesse pai contra a mãe, ele é mais evidente. Mas nos outros textos aparece assim, aquele escravo que acompanha, às vezes, o Quintas, ou que acompanha alguém que está ali, mas que tem um fundamental. Como o Machado, ele é irônico, ele põe ali de uma maneira irônica. E que aquele leitor desavisado nem percebe o que ele está tendo a dizer. Já no caso do Abdias, eu acho que não. Ele já faz já uma questão mesmo. Como ele tem que reafirmar, ele tem que trazer isso, resgatar, se não, não consegue, ele tem que mostrar ele dentro. Agora eu passo para o Abdias, a Cunha, por hoje, na minha conversa. Eu só acho que a projeção vai ser feita nesse ponto aqui, então eu acho que seria melhor vocês virem para cá. A Cunha, por hoje, na minha conversa. A Cunha, por hoje, na minha conversa.